Música Pioneiro na oferta de cursos em certificações na área de tecnologia da informação e comunicação, o SENAC mantém o portfólio com mais de 120 categorias de cursos nesta área, que vão da pós-graduação, graduação e extensão universitária, a cursos livres, passando pelos cursos técnicos e tecnológicos. Essa expressiva presença no mercado de formação de profissionais de TI tem rendido à instituição parcerias estratégicas que movimentam o setor. O SENAC São Paulo, por exemplo, realiza até 16 de junho o Roadshow TI 2016, em 15 unidades distribuídas em todo o estado de São Paulo, apresentando as tendências mais relevantes do mundo da tecnologia da informação. No evento, que teve início no dia 3 de maio, são abordadas tanto questões relacionadas ao mercado de trabalho, quanto temas técnicos como computação gráfica, internet, redes e infraestrutura, gestão em tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas. A programação é totalmente gratuita e, durante as palestras, os participantes presenciam as facilidades proporcionadas pela tecnologia por meio de simulações em tempo real, realizadas por profissionais de indústrias renomadas na área.